Aqui no Brasil subiu para 7 o número de praias do Espírito Santo atingidas pelas manchas de óleo. A dificuldade para fazer a limpeza é porque o produto tóxico se mistura às algas, o que atrapalha a retirada. Usando botas e luvas de borracha, funcionários da prefeitura entraram em ação. Coletaram os fragmentos um por um, com a ajuda desses espetos de madeira. Desta vez, os fragmentos de óleo apareceram misturados a algas, galhos e até lixo, o que dificulta a coleta. Por isso, a prefeitura está estudando outras formas de fazer a limpeza. Uma opção seria substituir os espetos por rastelos. Cerca de 20 quilômetros de praias já foram atingidos pelos fragmentos de óleo em Conceição da Barra. 153 militares da Marinha também estão empenhados no monitoramento e limpeza das praias do Norte Capixaba. No Nordeste, a gente vê aquelas placas que eles não viam na superfície da água, vinham rolando ali a meia água e chegavam à praia em placas grandes. Aqui não, aqui são fragmentos que se soltam e eles chegam espaçados. Os fragmentos são do tamanho de uma moeda ou até menos. A base foi montada em Guriri, São Mateus, o primeiro município Capixaba atingido. Os fragmentos surgiram na última quinta-feira e continuam aparecendo. A expectativa da Marinha é de que correntes marítimas levem os fragmentos para longe do litoral. Após linhares, realmente a corrente faz um movimento que a tendência é não atingir. A gente tem tropas e é o momento que encostar na praia, em menos de 10 minutos a tropa vai estar lá recolhendo isso e não deixando afetar o meio ambiente. E pesquisadores contestam a informação de que o pescado não representa risco para o consumo em áreas atingidas pelo óleo. Tateando o chão, os mergulhadores da Marinha tentam identificar o óleo, que em contato com a água doce se deposita no leito do rio, no sul de Pernambuco. É um trabalho minucioso, um trabalho lento e nós estamos sendo apoiados por técnicos do Ibama nesse monitoramento e coleta. 100 quilos de petróleo foram retirados. Um barco dá apoio para a remoção. O material é colocado em sacos resistentes para ser descartado em lugar seguro. No Rio de Janeiro, esse laboratório analisou peixes e lagostas congelados, vindos de quatro estados do Nordeste. Foram 21 amostras recolhidas da indústria pesqueira entre os dias 29 e 30 de outubro, para atestar se havia contaminação por petróleo. Na segunda-feira, em nota oficial, o Ministério da Agricultura, que encomendou o laudo, afirmou Os resultados revelam baixos níveis, não representando riscos para o consumo humano. Mas, segundo os pesquisadores, o resultado do estudo não permite afirmar que o litoral nordestino está livre de animais contaminados. Isso porque o laudo faz referência apenas às amostras analisadas. Peixes frescos, frutos da pesca artesanal, não foram incluídos no teste. Se teve contato muito grande com óleo, o peixe vai ter cheiro. Então, é um primeiro parâmetro a pessoa levar em conta. Agora, os pesquisadores do Rio vão se juntar aos especialistas de duas universidades de Pernambuco, para realizar novas análises. 150 amostras recolhidas de 12 áreas do litoral pernambucano vão passar por exames, para verificar em que condições estão e se os pescados destas regiões podem ser consumidos. Na Praia do Forte, na Bahia, esta ninhada de tartarugas saiu para o mar 45 dias depois da desova. Por causa do petróleo, alguns filhotes tiveram que ser soltos em praias diferentes daquelas em que nasceram. O filhotinho tem 20 gramas e ele não consegue ultrapassar uma mancha de óleo e chegar ao mar. Então, a gente garantiu que eles pudessem chegar à água.